Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos mostrar para vocês essa combinha, olha, um espetáculo muito linda mesmo. Então fica aqui no vídeo até o final para a gente ver junto essa Kombi Motorhome muito bonita. Olha, o interior dela também é um espetáculo, um veículo muito bem feito e está à venda. Olha só, essa lateral um todo, muito bonito também para você acampar aí tranquilamente com este veículo. Olha, nessa parte de fora, uma Kombi bem inteirinha, a lataria, a pintura, a princípio aí está tudo 100%. É uma Kombi furgão, como a gente consegue observar. Na frente colocaram o estepe, que é muito bacana. Uma Kombi está à venda, proprietário, então está vendendo este veículo. Ela já está montada como Motorhome, como a gente consegue observar. Olha, realmente muito bonita, muito bem feita. Todos os detalhes a gente vai mostrar aqui para vocês. Se você está chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like aí para a gente, que isso ajuda muito o nosso canal. Combinado, pessoal? Olha só, essa parte frontal do veículo, o painel muito bom também, tudo inteirinho, não tem nada quebrado. É uma Kombi, ano 2003. O proprietário aceita até veículo de R$ 25 mil como entrada e o restante em dinheiro. Então, fica aí até o final. Já vou, no final aí, vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo para este veículo. Tá legal? O veículo se encontra em Jacaraí, São Paulo. Por este lado de fora, é uma Kombi normal, né? Não dá para perceber que tem uma casa montada aí dentro. Por um lado também, isso é muito bacana. E agora, já podemos visualizar essa parte interna. Olha só, um fogão, fogão com forno, muito top. E ele pode arrastar ele um pouco para fora, para você poder, quando estiver acampado, fazer aí o seu almoço, sua janta tranquilamente. A parte interna, como a gente já consegue observar, tem porta-pote também. Então, é um veículo bem completinho, só não tem placa solar. Mas, isso tem a possibilidade de colocar, se você adquirir o veículo. Mas, no restante, ele é bem completo. Olha só o banco, o banco que vira uma cama. A gente vai mostrar em seguida também para vocês. O porta-pote fica bem embutido aí nessa parte de baixo do banco cama. Já ocupando um espaço aí, muito bom para este veículo. Pode ver o acabamento nessa parte interna. Fizeram todo ele em madeira, mais rústico. Ficou bem bacana. Realmente, ficou muito bom essa montagem deste motorhome numa Kombi. Você que gosta de Kombi, um veículo um pouco mais acessível, um valor menor para você começar aí, neste mundo aí, do motorhome. Tem aí uma oportunidade de adquirir o seu primeiro motorhome. Olha, tem frigo bar também. Uma cozinha bem completa. Tem bastante armários também. Um fogão com forno, como eu havia mencionado. Muito top também. E aí, nessa parte, deixaram uma passagem, então, do motorista e do carona para a casa. Que também é um lado positivo. Nos dias de chuva, principalmente, você não precisa sair do veículo para entrar depois na casa. Assim, tem uma passagem aí. Aí você fica mais confortável. Frigo bar pequenininho, mas que atende aí as suas necessidades. Para duas pessoas aí, tranquilamente, podem viajar neste veículo, nessa casa sobre rodas. Um valor bem acessível. Já já vou passar para vocês. Para este veículo, muito bonito. Realmente, tudo muito bem feito. Acabamento, tanto o forro aí, fizeram todo ele em madeira. A iluminação também toda em LED. Aí já vai gastar um pouco menos de energia. E, no mais, a montagem é bem parecida com o que a gente costuma ver por aí, não é mesmo? E aí está essa parte interna, traseira. Já já vou mostrar para vocês a cama, como ela fica montada. Hoje, agora, nessa imagem, ela está como banco. Como vocês já viram uma combi-home, já sabem que esse banco vira uma cama. Pode ver que tem bastante armários aéreos, tanto naquela lateral toda e também nessa parte de trás. Então, aí tem bastante espaço para poder guardar suas coisas. E nessa parte da cozinha, parte embaixo, ali também, tem portas, gavetas, para poder guardar coisas, mantimentos, aí nessa parte também. Gostei bastante do veículo. Realmente, muito bom. Ele não colocou o ano que fez a montagem, mas, aparentemente, ela é bem nova. Uma montagem feita aí, recentemente. O veículo é 2003, dessa Kombi, o ano. E aí você, depois, deixa aí nos comentários para a gente, se você também gostou desse veículo, desse motorhome montado numa Kombi. Como eu já mencionei, falta a placa solar, se você sentir necessidade. Ou se você quiser apenas uma Kombi para acampar nos finais de semana, não tem assim tanta necessidade de placa solar. Claro, você pode plugar numa energia externa, bem tranquilamente, que também funciona muito bem. Isso tudo depende, claro, de cada um, de como você vai usar esse tipo de veículo. Olha só o acabamento dos móveis. Realmente, muito bem feitos, que a gente consegue observar. As cores também, gostei bastante, um tom mais rústico. Ficou muito bacana mesmo, este veículo. Essa montagem aí, dessa Kombi, sua casa sobre rodas. Olha o interior, a iluminação, colocaram ali também. Todo o detalhe faz a diferença. O valor já está aí na tela para você. R$ 39.990,00. Essa é a pedida, então, para essa Kombi. Então, já deixe nos comentários para a gente, se você gostou do valor, se você acha justo este valor para essa Kombi do jeito que ela está. R$ 2003,00. A montagem, a gente viu toda ela em madeira. Ficou realmente muito bonita. Uma montagem top de linha aí para vocês. E a cama está aí montada. Olha só, fica uma cama bem grande também. Muito confortável. Ficou um espaço muito bom, né? Gostaram também? É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido mais este veículo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo com mais Motorhomes à venda. Grande abraço. Tchau, tchau.